Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Cervejeira Consul Smart Beer Carbono, CZE12A e 110V R$ 3.534 A cervejeira Consul Smart Beer é a primeira cervejeira conectada do mercado. Controle o estoque e a temperatura com o exclusivo aplicativo Smart Beer pelo seu smartphone. Receba notificações em push que avisam quando a cerveja está acabando. Além disso, com a função Happy Hour sua cerveja fica gelada mesmo com o abre e fecha da porta. Com capacidade para 75 latas e 5 níveis de temperatura, sua única tarefa será reunir os amigos. Top 4 Cervejeira Embera 230 litros Porta Sega Happy CCVS144-220V R$ 3.599 Controlador inteligente de temperatura Permite ao cliente a opção de 6 faixas de temperatura, exibição do status funcional e ativação automática do degelo e modo de economia de energia. Porta sólida Porta constituída de aço inoxidável, oferecendo maior robustez, resistência não proporcionando a fuga do agilado. Compressor de alta eficiência Compressor de alta eficiência e baixo consumo de energia Top 3 Refrigerador vertical cervejeira Prejeira 230 litros 127 V Frost Frigilopar Preto R$ 3.952,25 Armazenamento 240 latas 350 ml ou 150 long nets 350 ml ou 60 garrafas mais 20 latas Capacidade bruta 228 litros Capacidade de armazenagem 228 litros Compartimento de congelamento rápido, não Controle automático de temperatura, sim Top 2 Cervejeira Electrolux 100 litros Painel White Touch on Glass, Birum, 127 V R$ 4.049 Seja no churrasco, na festa, seja em casa, você nunca dispensa uma cervejinha, certo? Então, você sabe como é difícil deixá-la na temperatura ideal sem congelar. A cervejeira Electrolux Birum quer facilitar a sua vida Top 1 Cervejeira Blue Light 100 litros Preto 220 V Porta de Vidro Venax R$ 4.988 Cervejeira Blue Light 100 litros a 220 V Preto fosco Produtos autênticos pra quem conhece mesmo de cerveja A cervejeira Blue Light 100 tem capacidade de 82 litros e de gelo automático a cada 12 horas Possui porta de vidro transparente com sistema de aquecimento desembaçador Iluminação interna de LED na cor azul e você controla a temperatura através de um controlador digital Deixe suas cervejas no ponto certo esbanjando beleza e sofisticação em sua casa Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon Onde encontrará diversas informações sobre o produto Terá diversos descontos da Amazon E irá encontrar o melhor preço da internet 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 O que é isso?